Eu sou dela, respondi sem ódio E vou Hoje estamos juntinhos Olha, amanhã me te vejo Eu paro de orando A gente se agravando em brinca e a paz E vejo, eu sou dela Eu sou você, ele é meu E hoje, queremos mais Ele me manda embora Eu saio pra fora E me chamava Entre, então, faz o quê? Entre É sonho, é ternura Olha, o casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura Mas assim, eu tô vivendo Querendo e trazendo Esse amor do espírito Mas sem nada Já era É um mundo sem erro Também é vazio Eu não vou negar Eu não vou negar Que estou louco Eu sou, eu sou doidona Eu quero te ver Olha, meu filho Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Olha, querida Você traz Uma tremenda felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é Tua rocha Gostou Todo mundo arrochando O meu pedacinho Eu não vou negar 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 Obrigado.